Olá malta, está tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal em TV, meu nome é o Marcos e hoje trago-vos o ensaio, as considerações finais sobre estes quase 2.000 km que eu tenho feito aqui com o meu BMW X5, que foi cedido pela Caetano Baviera de Cascais, com os queridos, alinhado nesta brincadeira, nesta parvoice e passado aqui 2.000 km de andar com o carro, está na altura de entregar, mas antes disso falámos um bocadinho sobre esta experiência que foi andar com este tempo todo com este carro. Antes de mais, quem não me segue nas redes sociais, tipo Instagram, Facebook, quem não subscreveu o canal, faça favor, está tudo aí em baixo nas descrições e eu costumo largar no Instagram os carros que a gente está a gravar, para onde é que andamos, o que é que vamos fazer e as coisas vão estar à espera que os vídeos passarem aqui no YouTube e conseguem participar mais ativamente aqui nos ensaios dos carros. No vídeo que eu fiz a apresentar aqui o novo carro, eu pedi-vos para deixar nos comentários que tipo de informações é que vocês gostavam de ver aqui sobre o ensaio de longa duração do X5, ou seja, foram muito participativos, foram de tal maneira participativos que eu não consigo eleger todas as mensagens, ainda assim, decidi abordar os temas principais que vocês referiram lá, que eu acho que é aqueles que têm um bocadinho mais, porque o mal está a dizer coisas tão parvas, do tipo, vai fazer todo o terreno com isso, o bandido... Pronto, este é capaz de não ser o melhor carro para fazer todo o terreno, porque este é a versão S-Drive com a tração traseira apenas, não temos tração integral aqui, e portanto, por isso é que o carro também é a classe 1 de via verde, e portanto, este carro, apesar da sua altura ao sol ser bastante generosa, o pai permite andar fora de estrada sem problema, passar assim umas gestas um bocadinho mais altas, não se estraga, não se risca a pintura, porque ele é mesmo para tudo, é grandalhão. Agora, para andar a fazer cruzamentos de eixo e subidas, com a tração traseira, já sabem que tem tudo para correr mal, não é? Uma das coisas que perguntaram aos consumos, como é que eram aqui os consumos? A BMW promete consumos para este carro, ali a rondar os 5 litros e tal. Tenho alguma dificuldade neste PEC-M, com esta gente de vinte e este sapatão, em que este valor fosse aceitável, pronto. Então, se calhar, estes consumos, seria para um carro com uma sapatilha um bocadinho mais modesta, este sapatão que ele tem, difícil. Ainda assim, eu esforcei-me imenso, ando aqui nas minhas voltinhas, Lisboa, Casa, 2ª Circular, IC19, Vaguerinho, tipo a rolar a 100, sem grandes acelerações, sem sentir os 231 cavalos aqui do Xijinco, portanto, só a rolar, tipo, tranquilo, e eu consegui chegar a um valor de 7,5, 7,6. Andei muito tempo e senti que estava naquele valor mínimo. Bastava eu fazer assim um semáforozinho um bocadinho mais a risco, 7,7 logo, estão a ver? Portanto, andava naquele minimozinho. Depois, fomos a Vila Real participar na prova do Kia Picante GT Cup e fomos 3 bandidos aqui dentro, mais as bagagens todas, mais autostrada sempre ali nos 140, assim, uma velocidade soltinha, sem grandes preocupações em consumos, e conseguimos estragar aqui o consumo para novo. Houve um seguidor, perguntou como é que era o nível de prestações dinâmicas, aceleração, caixa, velocidade máxima, epá, vamos já tratar disto. Tem vários modos, modo confort, que é aquele que eu tenho a andar de 4 sempre, depois tem o modo sport, um sport plus, que é mais aqui agressivo. Temos aqui as patilhas, aceleração, boa, ele sai bem, caixa, muito fixe, faz naquela caixa automática que faz, epá, faz logo, velocidade máxima, epá, vamos descobrir, vamos embora, vou brincar, não vamos lá andar a descobrir a velocidade máxima. Neste canal não se descobre que é a velocidade máxima, peço desculpa. Eles dizem que dá 230 a chefe de velocidade máxima, lá 230, vou pôr aqui em confort outra vez, 230 é bastante bom, para o tamanho que este carro ocupa. Este carro é, eu não sei muito bem como explicar, mas o carro é gigante, é um barco. Pronto, é grande, sapato grande, tudo grande. O que é que acontece? Isso faz com que ele não seja o BMW mais dinâmico do mundo. Atenção, pronto, para um SUV, vou fazer aqui uma rotunda, querem ver? Pronto, ele não gosta muito de fazer isso. Ele até faz, mas não é bem a praia dele. Portanto, é andar dinamicamente para a altura e peso que tem, porreiro. Gosto muito dele, gosto muito dele. Bom, se calhar, dos SUVs assim que há no mercado, deste tamanho, desta envergadura, com este porte, não sei se consigo ter este nível de condução em mais algum. Pode não ser o mais confortável, porque esta suspensão é firmezita, e a jante vindo também lhe dá aqui um certo, uma certa secura a pisar buracos. Ainda assim, o buraco tem que ser muito grande para o pneu 315 lá atrás cair dentro do buraco. Portanto, se for este um pequeno buraco, assim, não se vai notar. Passa por cima, nem caiu lá dentro. Se for um buracão assim, pronto, é isso, uma cratera, ele já passa lá dentro e já se ouve. A nível do estacionamento, houve muita gente que perguntou se era fácil estacionar. Não tive assim grande dificuldade. E andei aqui um bocadinho à procura de lugar e tal, mas estacionei fácil. A nível de manutenções, alguém me perguntou e que há algum critério quanto é que ficariam as manutenções da BMW. Sim, porque manter estes pneus 315, 35 e 520 não é provavelmente a coisa mais barata do mundo. Um pneuzinho destes, por exemplo, custa a ronda de 900 euros cada um. E, portanto, se vocês tiverem um furo ou precisarem de trocar dois pneus destes, preparem-se que isto vai doer. Tirando isso, por exemplo, as manutenções hoje em dia na BMW, os 5 primeiros anos, desde o ano da matrícula, está tudo incluído. Manutenções normais, óleos, filtros, essas coisas todas. Portanto, esse custo, é bom, já não há, é porreiro. Se depois destes 5 anos vocês adquirirem um BMW, ou mantivem o vosso BMW por mais de 5 anos, e quiser ter um serviço semelhante para ter as despesas mais ou menos controladas, podem adquirir um serviço da BMW chamado BMW Valiant Care, em que vocês conseguem ter mais ou menos previstos as despesas que vão ter com as manutenções. Mas, por exemplo, dou-vos um exemplo, uma troca de óleo, um X5, o E70, portanto, o que era de 2006 até 2013. Se vocês querem fazer uma troca de óleo nesse carro mais velhinho, podia-vos rondar os 185 euros. Aceitável. Temos que trocar pastilhas atrás e à frente. Muito bem, estamos a falar aqui 240 euros à frente e 170 euros atrás. Ah, pronto, para um carro de 70 mil euros não está mal, não é? A única coisa que me aconteceu nestes 2.000 km, mas que não foi culpa minha, foi só timing, foi o EdBlue, que no fundo é aquele líquido que é responsável por controlar as emissões poluentes dos carros a diesel hoje em dia. Na verdade o EdBlue chama-se EdBlue, no outro chama-se outras coisas. Este depósito chegou ao fim, é mais ou menos 15 litros aqui no X5, e voltar a encher, não faço ideia quanto é custa. Cá atrás, outras das coisas que me perguntaram eram capacidade de bagageira com terceira fila de bancos. Ora bem, isto é a bagageira dele, que é mais ou menos 600 litros. Se rebatermos aquela segunda fila, passa para ir para 1800, mais ou menos. Mas, para outra coisa que eu percebi, isto é a minha mochila, só para vocês terem noção, do que isto não ocupa. Mas, uma coisa que eu percebi foi, para tirar, aqui e colocar, vamos arranjar aqui o espaço, eu tenho que puxar, aqui ligeiramente, e depois ir ao outro lado. Este é, mais ou menos, o espaço que fica com... Agora, o que é que acontece? Com este espacinho aqui, vocês arrumam aqui esta chapeleira, de uma maneira qualquer, assim, e... põem isto. Dá para um carrinho de bebê. É pá, se for daqueles que se dobra muito, 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 pá, cabe. Cabe. Se for grandito, ah, não cabe. Outra coisa que vocês também falaram nos comentários, é a questão de ser um 4 cilindros, não é? É um chamado underpower, portanto, é a carro a mais para o motor que tem. Porque este carrinho é bastante pesado, é grande, tem um sapatão grande, e vocês normalmente associam este carro, um V8, um V6, uma coisa assim, e de repente, temos ali um vulgar 4 cilindros, com 230 cavalos, e... o tac, 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 pode ser um bocadinho... Eu entendo aquilo que vocês dizem, dou-vos uma certa razão, é verdade. Pronto, a questão dos 4 cilindros aqui nas marcas, e nas baixas cilindradas, é tentar sempre que os impostos sejam o mais baixos possíveis, e tenham o mínimo de impacto destes carros. Naturalmente, que eu gostava de ter aqui um brilhante V6. Gosto de andar alimentar-lo. Já não há tanta graça. Mas, uma coisa que me aconteceu bastantes vezes aqui, durante estes dias, é a malta dizer, é pá, sorou, que se a senhora não vem na vida, anda de x5, porque em Portugal, tamanho, ainda é significado ser melhor. Portanto, quanto maior, melhor. Vocês não imaginam a quantidade de vezes que eu sinto, na cara de outras pessoas, aquele sentimento tipo, eeeeh, pá, coitado, olha o carrito que ele tem. Tem um minúsculo MX-5. Tenho pena dele. Coitado. Neste, não. E aí, pá, aquele gajo anda bem montado, a olhar para aquela catura, anda aqui um x5, mesmo a managa, na gana pausa. Em Portugal, a Inhance está muito de valor a isso. Pá, uma pessoa não está bem a burra e fala, se isto tem 50 cavalos, ou se tem 300 cavalos, tem as patas grandes, é gigante, é, pá, sou o maior aqui da minha aldeia. Portanto, o carro, ele anda bem, mal-te a dizer, isto depois é subir, e ele, pá, não, meu, este carro aguenta aqui as velocidades na boa, nisto aqui não há problema nenhum com isso. Os consumos, se andarmos devagar, faz bons consumos, caminhar a puxar por ele, também não faz assim, consumos tão bons. Mas isso aí, também, não há milagres para o peso que ele tem, que ele tem que gastar. Agora, também tem um tanque gigante, e leva aqui sete pessoas. Ele anda, não tenham dúvidas. Manda mais cenário, do que aquilo que ele anda. Para muitas pessoas, isso é capaz de ser mais importante, do que propriamente andar. Pronto, eu não suvo, não me entusiasmo assim tanto, para andar assim com os grandes andamentos. O meu ritmo é a licença em 120, e entro naquele mindset, e ando satisfeito, chega-me perfeitamente. Outro tema, mas que já não é específico deste carro, que é transversal aqui aos BMWs, hoje em dia, é a questão dos interiores. Então, a gente diz que a BMW está a perder, um bocadinho, face a Mercedes, mais do que a Audi, porque a Mercedes está com os interiores mais bonitos, e estes ficaram um bocadinho para trás. Capaz de ser a melhor pessoa, para avaliar aqui os interiores do X5, para mim é funcional, eu sei onde é que estão as coisas, já estou habituado. Está um bocadinho desatualizado, se calhar, em relação à Mercedes. É capaz de estar. Mas o novo X5, por exemplo, já tem aqui o interior todo renovado, portanto, também é uma questão de esperar. Pronto, a nível de preço, só para completar aqui o ensaio, este carro, nesta motorização, começa ali nos 72 mil euros, 71. Este, sendo da Caetano da Vieira, ali de Cascais, que já tem aqui um spec M, spec coisa, spec tudo, já está carregadinho de equipamento, já com estes 10, 12 mil quilómetros que tem, está a custar os mesmos, 72 mil, mais ou menos. passem no site deles, para dar uma espreita delasita, a ver o que é que vocês lá encontram, e até para sugerirem aqui, futuros carros aqui para o canal, até porque agora já estás por outra vez. Eu, para já, vou pôr aqui, em modo Sport Plus, vou puxar aqui, de uma terceira, despedir-me até à semana, e já que esteja tudo bem com vocês, e fui! e já que esteja tudo bem com vocês, despedir-me até a próxima, Obrigado.